Além de ser a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, a Itaipu Binacional também é um dos atrativos mais visitados do oeste do estado. E durante as férias, oferece entrada de graça para os moradores da região. O benefício da gratuidade é válido para moradores de 20 municípios, 15 somente aqui da região oeste do estado. São cidades que ficam às margens do lago de Itaipu. A visita é de graça também para moradores de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e de mais quatro municípios do Paraguai. Como uma forma de aproximação, de trabalho cooperado com essa região, a Itaipu oferece para os moradores dessas cidades a gratuidade, na grande maioria das suas visitas. Para saber se você pode visitar a Itaipu de graça, basta acessar o site da instituição e ver se a cidade onde mora está incluída. No dia da visita, é necessário também levar um comprovante de residência e título de eleitor quando for maior de idade. O passeio panorâmico, que é gratuito aos moradores das cidades lindeiras, inclui essa vista aqui que a gente tem de toda a barragem de Itaipu, e também um passeio de ônibus, que passa bem próximo de todas as turbinas e da crista da barragem. Ele leva aproximadamente uma hora. Eu falando de Itaipu é maravilhoso. É a segunda vez que eu estou vindo e acho que é um lugar que a gente pode vir várias vezes e sempre você vai contemplar a beleza que existe aqui. Há outros atrativos também com entrada de graça, como o refúgio biológico de Itaipu e o Ecomuseu. A recomendação é que os turistas comprem os ingressos pela internet e agendem horário, mas se preferir, também há pontos de vendas nos atrativos. Olha, deveria aproveitar de graça, muito lindo, maravilhoso, as maravilhas contempladas aqui não tem nem como a gente mensurar quão lindo é. Então, só estando aqui presente mesmo para poder falar. Deveriam aproveitar a oportunidade gratuita.